Hoje é dia 22 de julho de 2021 e estas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. Activision Blizzard é processada por denúncias de assédio e abuso sexual. O Elite Squad da Ubisoft será desativado apenas um ano depois do lançamento. A animação de The Witcher na Netflix ganhou teaser e data de lançamento. Estas e outras notícias agora, no Pink. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido ouvinte e espectador do Pink. Está começando mais uma edição do seu podcast de notícias de games, esportes e tecnologia e Guilherme Dias. E Guilherme Dias e PH, Lutlip e toda a equipe que está nos dando suporte aqui também, que vocês não veem, não ouvem, mas ela existe e esse programa só é possível graças a ela. Tudo bem, PH, com você? Tudo bem comigo, sim, e muito obrigado por mencionar, galera, e é verdade, tem toda uma turma aqui que está acompanhando. Tem quatro pessoas nesse exato momento no chat de suporte aqui, então um abraço para todos eles aqui. Mas vamos lá, Dias, o Pink deve ser o jornal mais idiota da história, porque a gente sempre usou as notícias, a gente sempre fica fazendo piadinha aqui e tudo mais. Hoje não dá, cara. Hoje eu queria avisar, galera, inclusive, a nossa notícia principal, que é sobre o processo que está rolando lá na Califórnia contra a Activision Blizzard por denúncias de assédio e abuso sexual. Então, aviso de gatilho, falando sério, tem coisas muito complicadas aí no meio dessa notícia, então estejam avisados e realmente não tem graça, não tem absolutamente nada que a gente pode fazer de piada em relação a esse assunto. E já antes de você falar, muito triste, né, que é bom e triste ao mesmo tempo que a gente direto tenha trazido notícias desse tipo, falando de grandes empresas. Bom no sentido de que essas coisas estão vindo à tona nos últimos anos, está todo mundo jogando no ventilador, está vindo à luz, e triste de saber que, cara, a quantidade de empresa grande e tradicional, que a gente achava que tinha uma postura profissional e... Parece ser a norma, o contrário, né, é tipo, a gente viu, cara, semana passada que, ou talvez no começo dessa semana que a Ubisoft foi processada pelo sindicato lá na França por coisas semelhantes aqui, e agora a Activision, vamos ver o que está acontecendo. O Estado da Califórnia está processando a Activision Blizzard por conta de várias e várias denúncias de assédio e abuso sexual dentro da empresa. A ação é de autoria do Departamento de Emprego Justo e Moradia da Califórnia, que é uma agência do Estado lá da Califórnia que é responsável por coisas assim. A ação, que foi reportada inicialmente pela Bloomberg Law, foi entregue para a Corte Superior de Los Angeles e relata uma cultura tóxica para funcionários da empresa, inclui salários desiguais e pouca ou nenhuma representatividade nos papéis de liderança da companhia e também inclui casos de assédio e abuso sexual no ambiente de trabalho. Já colocar isso aqui na frente, o que eles querem com essa ação, no papel da agência, dessa agência governamental, é que a Activision pague horas extras que eles devem, o salário atrasado, todas essas coisas assim, para todas essas funcionárias que denunciaram e foram ou afastadas ou ignoradas, e também um certo nível de indenização, além de começar a cumprir certas normas de boa política que essa agência também está estipulando para a Activision. Então, essa é a meta desse processo. Mas vamos mergulhar aqui no que está rolando. De acordo com o processo, esses problemas estão presentes em várias divisões da empresa, mas vários casos e principalmente mais citados como parte da Activision Publishing e da Blizzard Entertainment. Então, essas teoricamente são as divisões da empresa mais afetadas. E aqui eu vou abrir aspas, e aqui que o negócio começa a ficar feio mesmo. Uma das coisas que o processo descreve. Nos escritórios, mulheres são sujeitas a cube crawls, em que funcionários homens bebem quantidades significativas de álcool ao se arrastar pelos vários cubículos e engajar em comportamento inapropriado quanto a funcionar as mulheres. Funcionários homens chegam orgulhosamente ao trabalho de ressaca, jogam videogames durante longos períodos de tempo no trabalho, enquanto delegam suas responsabilidades para as funcionárias e comentam sobre seus encontros sexuais, falam abertamente de corpos femininos e fazem piadas sobre estupro. De acordo com a Queixa, essa cultura é um terreno fértil para assédio e discriminação contra mulheres, com diversos casos de assédio sexual e comportamento inapropriado no ambiente de trabalho, que, em geral, eram ignorados pelas chefias nos vários níveis da empresa, com o documento notando até que os altos cargos da Activision Blizzard tendem a pertencer a homens brancos. E o processo cita casos em que as funcionárias das várias áreas da empresa chegaram até a reclamar diretamente com o Departamento de Recursos Humanos da Activision, e até mesmo com o presidente da Blizzard, que é o J. Allen Brack, sem nenhum sucesso, sem nenhuma repercussão lá dentro. E em um caso particularmente trágico, que é citado na ação contra a companhia, tem uma funcionária que teria cometido suicídio em uma viagem de trabalho com o seu supervisor, com quem estaria em uma relação sexual. Ela também teria sofrido assédio de outros funcionários dentro da companhia, e uma foto de seu órgão sexual teria sido compartilhada durante uma festa de fim de ano da empresa. Além dos casos de abuso, o processo também reforça um tratamento preferencial para homens dentro da empresa, com exemplos de mulheres não sendo promovidas a cargos de liderança, mesmo trabalhando por mais tempo e com métricas de sucesso mais altas do que suas contrapartes masculinas. E aí, esse texto foi publicado no Gamasutra, e em resposta, a Activision fez a seguinte declaração, aqui vou abrir as aspas da Activision Blizzard. Valorizamos a diversidade e nos esforçamos para criar um ambiente de trabalho que oferece inclusão para todos. Não há lugar em nossa companhia ou indústria, qualquer indústria, para conduta sexual inapropriada ou assédio de qualquer forma. Levamos todas as alegações a sério e investigamos todas as queixas. Em casos de conduta inapropriada, ações foram feitas para resolver a questão. O departamento, no caso, o departamento que está processando eles, inclui descrições distorcidas e, em muitos casos, falsas do passado da Blizzard. Temos sido extremamente cooperativos com o departamento durante sua investigação, incluindo dados extensivos e ampla documentação, mas eles se recusaram a nos informar quais problemas foram notados. Então, meio que a Activision Blizzard acabou se tornando ciente de grande parte do processo ao mesmo tempo que a gente, quando o processo chegou lá na Corte Superior de Los Angeles. Mas é isso, Dias. A gente tem aí um caso, vários casos que são emblemáticos. E, assim, as pessoas que acompanham as histórias, os trâmites da Ubisoft, ao longo do último ano, vão reconhecer muitos padrões aí. Essa coisa de você... Das mulheres receberem menos, as mulheres não são promovidas. Então, elas ficam... Tem as pessoas que estão ali, parelhas com ela, teoricamente, em cargo, e são homens e eles avançam muito mais rápido na hierarquia da empresa. E, do outro lado, também, essas coisas mais explícitas, né? De assédio, de abuso, piadinha de estupro, gracejos, com galera bêbada, fazendo brincadeirinhas e tudo mais, que, assim, vez após vez, comprova que esse tipo de ambiente, como o processo fala, acaba induzindo outros tipos de comportamentos muito mais sérios, que têm consequências muito ruins e muito, assim, permanentes na vida das pessoas. Também citar a Riot Games, também foi outra que, alguns anos atrás, teve umas grandes reviravoltas ali, tiveram lideranças, inclusive, que foram demitidas depois de processos. Mas, enfim, continua... A impressão que eu tenho é que... Todo mundo vai ter que passar o pente fino em todas essas grandes publishers, porque parece que é universal, né, mano? É uma cultura, né? Infelizmente, é uma cultura... Eu nunca trabalhei em empresa de games, mas já trabalhei em empresa de tecnologia e já vi coisas muito parecidas, assim, comentários muito pesados. Teve um local que eu trabalhei, muito antes de trabalhar com games, assim, que era inacreditável se filmasse e jogasse em algum local público, coisa assim, para fechar a empresa, sabe? E aí é o tipo de coisa que a gente normalizou durante muito tempo, né? Durante décadas, sempre foi normalizado. Eu fico feliz que esteja vindo à tona, porque isso, de alguma forma, tem que trazer mudança, nem que seja na base da porrada, né? Mas é muito pesado. A gente que é o homem, né, que está nessa posição, de fato, de privilégio, a gente fica chocado, né? Eu fico imaginando, às vezes, as meninas, né? As mulheres que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, quantas vezes elas já não viram situações parecidas ou passaram por situações parecidas. E aí, como você bem disse, né? Dá aqueles gatilhos, dá aquela identificação que é uma identificação que elas não deveriam e não gostariam de ter, né? Mas, enfim, é pesado, é um processo de mudança. Eu fico muito feliz que a imprensa, nesse momento, esteja sendo uma ferramenta para jogar esse tipo de coisa para o público, porque é importante que isso venha à luz, é importante que haja esse... Qual que é a palavra? Esse ultraje por parte do pessoal que está assistindo, dos fãs das empresas, que eles cobrem da empresa, que eles pressionem a empresa, não só no caso da Blizzard, no caso da Ubisoft, da Riot, de outras empresas que, às vezes, não é necessariamente assédio sexual, né? Como a gente viu com a Rockstar também, né? No caso de funcionários sendo pressionados e colocados em situações ruins. Enfim, tem que vir à luz, a gente tem que discutir, a gente tem que colocar essas empresas em situações em que eles fiquem constrangidos e que as pessoas que estão em cargos-chave, elas pensem duas, três, quatro, cinco vezes antes de exercer certas posturas em cima de funcionários e funcionárias. Então, o nosso papel é isso aqui, é jogar no ventilador, é contar para o pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, olha, está acontecendo isso, cobre das empresas, coloque eles realmente na parede, e no caso deles lá nos Estados Unidos, né? Vá até o Estado, vá até a justiça de onde você mora e, sabe, consiga um posicionamento legal, apropriado. Eu queria salientar uma coisa que você apontou aí, que é verdade, você mencionou que, ah, você reconheceu parte desse, das piadinhas, do ambiente e tudo mais, e eu acho que, no que você falou, que, tipo, ah, o homem, nós homens, a gente ouvindo isso, a gente fica surpreso, e que as mulheres não devem ter absolutamente nada de surpresa ali, sim, eu fico surpreso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo aqui, por exemplo, com a nossa idade, todo mundo reconhece esse tipo de comportamento, né? Eu acho que, em algum momento da vida, a gente já teve um contato com esse tipo de piadinha, esse ambiente, clube do bolinha e tudo mais, e, assim, nós, como homens, a gente tem uma missão muito importante, nessa história, que não é só em relação à empresa de games, porque, se você reconhece esse tipo de comportamento, você tem que prestar atenção que esse tipo de comportamento, nos ambientes que você frequenta ou frequentou, eventualmente, essas coisas, essas piadinhas, poderiam se tornar algo mais sério também, então, a gente tem que sempre lembrar disso, se você chegar num lugar e você perceber que está rolando esse clima, assim, essas piadinhas de mau gosto, todo esse clube, o clube do bolinha é a melhor descrição mesmo, agir para coibir isso, cara, isso não pode rolar, isso, assim, é porque, ah, é só piadinha, não é só piadinha, cara, é só piadinha para você que está numa posição de vantagem aí na sociedade, no seu dia a dia e tudo mais, para a mulher, isso aí não tem graça, eventualmente, não tem graça para baixo, dependendo do que for acontecer nesse ambiente, né, então, assim, a gente, não é só em relação às empresas de games, é em qualquer lugar, às vezes até na família, às vezes é no grupo de amigos e tudo mais, é, não pode deixar essas coisas acontecer, gente, isso aqui depende, não depende das mulheres, depende dos homens, não depende da vítima, depende da gente que tem que tomar vergonha na cara e, obviamente, não estou falando que todo homem faz isso, não, mas assim, todo homem já esteve em ambientes assim e o homem é quem tem o poder de impedir isso, de falar, pô, isso aqui não é legal, isso aqui você não pode fazer, isso aqui está errado, então, tenham sempre isso em mente. É o tipo de coisa que você vai ver seus amigos, seus colegas de trabalho fazendo e se você vir, você tem que, você tem que repreender na hora, você tem que, que deixar claro que aquilo não é legal, porque acontece muitas vezes é isso, você, como homem, não concorda, mas está ali no meio da rodinha, entendeu, e acaba deixando isso passar, parte do problema está sendo colivente, está sendo, enfim, nossa gente, estou falando isso aqui, vindo várias lembranças de situações fodas, assim, que eu presenciei, inclusive de, de algumas brigas que eu travei, assim, em departamentos, isso muito antes de trabalhar com games, tá gente, deixando claro que não tem nada a ver com ninguém que vocês conhecem da parte de games que trabalhou comigo, mas enfim, é bem pesado, bem pesado mesmo, mas está aí, nossa função estamos fazendo que é jogar isso para o público e provocar a discussão disso também, é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, mas é necessário também que a gente discuta aqui no Brasil. Acontece aqui também, com certeza. Com certeza. Mas é isso, vamos então para o bloco de outras notícias que tem coisa de joguinho, anúncio de jogo, jogo sendo cancelado, tem essas coisas aqui também no Pig hoje, gente. A gente estava falando mais cedo da Ubisoft, comentamos aqui a questão complicada dos processos de assédio que estão rolando lá, mas agora vamos falar de outras coisas que têm a ver com games. duas perdas, de certa forma, a primeira delas, o Elite Squad, aquele jogo da Ubisoft que era meio que um crossover, né, entre vários personagens de Tom Clancy, o jogo foi lançado no ano passado e um ano após o seu lançamento ele vai ser desativado. ontem no dia 21, na quarta-feira, a Ubisoft informou que no dia 4 de outubro de 2021 os servidores do jogo serão desativados e que a atualização que foi lançada ontem foi a última do jogo. A justificativa que eles deram é que manter o jogo não era mais sustentável. Lembrando que esse jogo aqui, talvez você não lembre dele, o pessoal que está escutando que não está vendo as imagens agora, esse é aquele jogo que despertou uma controvérsia um pouco antes do lançamento com o símbolo que lembrava o símbolo dos Pantera Negra. Ah, é verdade. Ele foi chamado, foram feitas algumas alegações de que a representação do jogo nas propagandas dele nos trailers parecia um lance meio fascista. Era basicamente o Black Lives Matter é uma organização terrorista. Essa era a vibe. Isso, era uma coisa assim. Enfim, o jogo vai ser encerrado no dia 4 de outubro. Era um jogo mobile, para quem não lembra ele não é um jogo que chegou a sair para os consoles, não. Uma outra... perda, entre aspas, da Ubisoft é a do artista Rafael Lacoste, que não está saindo por causa de assédio, fiquem tranquilos dessa vez. Ele é um diretor de arte da Ubisoft, trabalhou em dois períodos na Ubisoft, a soma aí de 16 anos, na franquia Assassin's Creed, na franquia Prince of Persia. Trabalhou no Assassin's Creed 1, Revelations, Black Flag, Origins, Valhalla e nos três Prince of Persia da trilogia das Areas do Tempo. Ele está saindo para ir para o estúdio da Jade Raymond, que é o Raven Studios, que trabalhou com ele, Jade Raymond, que foi produtora dos primeiros Assassin's Creed, foi produtora do Assassin's Creed 1 e dos primeiros jogos da série. Então, ela abriu esse estúdio Raven Studios e chamou agora o Rafael Lacoste para trabalhar com ela, para ser diretor de arte. A Jade Raymond que está trabalhando com Playstation, ou eu estou enganado? Playstation? Eles falam que o próximo jogo deles é Playstation? Eu acredito que sim. Talvez esteja dando barrigada aqui, mas eu acho que sim. Porque a Jade Raymond passou pela EA, passou pelo Stadia, depois saiu... E aí ela abriu esse estúdio, esse Raven. Eu tenho quase certeza que é um jogo que tem algum nível de parceria com a Sony mesmo. Ah, legal. É isso. Então, ele está indo para lá. Boa. Ele está em casa. Boa. É muito isso, né? Tipo, achava nos amigos dos tempos de ouro do Assassin's Creed clássico. É isso. Mas falando em tempos de ouro aqui, vamos falar sobre os tempos de ouro de Vezemir. É isso? São os tempos de ouro do Vezemir? É isso aí, Dias? Eu não sei. Eu não sei. É o Vezemir que é o personagem do... Ah, é o Vezemir. Essa notícia é para você, Guilherme Dias. A Netflix divulgou teaser e a data de lançamento do desenho do The Witcher. The Witcher, a lenda do lobo, que vai sair no dia 23 de agosto no serviço de streaming. A Netflix revelou num trailer lá o visual dos protagonistas e a lista de dubladores do anime... Não é bem um anime, mas é do tipo anime baseado em The Witcher, num trailer que foi divulgado ontem. The Witcher, além do lobo, vai ser uma prequela da série no serviço de streaming e vai acompanhar a história do Vezemir, que, para quem não conhece, até eu sei dessa, é o mentor do Geralt. Então, é uma história que se passa muitos e muitos anos antes da série principal com o Henry Cavill. Na primeira temporada, o personagem vai enfrentar monstros que tomaram conta de um reino e vários inimigos do próprio passado dele. Então, já é um Vezemir com um certo nível de experiência ali, enfrentando tanto demônios que só querem matar e inimigos mais humanoides e que certamente têm malícia no coração e tudo mais. E lembrando de novo, a série estreia no dia 23 de agosto. Você ficou mais interessado agora, Dias? Eu não sei. Eu não sabia que era dele. Eu estava meio assim, sei lá. É porque essa série não é inspirada em nada. Ela não é baseada em nada, no caso. Diretamente. Essa história não está nos livros. Você não tem o passado do Vezemir nos livros. E também não tem nada disso nos games. No Vezemir, nos games, já são os últimos anos de vida dele ali. Então, é uma parada dos caras meio que vamos imaginar como é que foram os rolês do Vezemir naquela época e vamos fazer uma série. Não sei. Interessante, mas acho que tinham momentos mais legais da mitologia de The Witcher para cobrir, mas legal, ok? Uma vez é meira. Pelo menos é um personagem conhecido. Eu com certeza vou assistir, como grande fã da franquia, eu vou acompanhar, mas enfim. E vale mencionar que é do estúdio do Lander de Korra, então é um bom estúdio. Tem talento ali por trás, os caras estão fazendo direitinho o negócio. Legal. É isso. Vamos agora falar de aquisição, PH? Bora. A Epic Games anunciou na quarta-feira, dia 21, ontem, a aquisição do Sketchfab, que é uma ferramenta, uma plataforma, na verdade, de modelos e assets 3D para web. O comunicado diz o seguinte, Sketchfab torna fácil descobrir, editar, comprar e vender conteúdo 3D diretamente por meio do seu serviço de web e a casa de 4 milhões de assets 3D. Ao juntar forças, a Epic e a Sketchfab tornarão um conteúdo 3D de realidade aumentada, realidade virtual mais acessível e fazer crescer o ecossistema de criadores que são críticos para um metaverso aberto, interconectado. Olha eles com o lance do metaverso de novo. A Sketchfab disse em seu blog que vai continuar como um serviço independente com a mesma missão e visão enquanto trabalham perto da Epic Games, que, lembrando, adquiriu outras plataformas como o ArtStation, Red Game Stool e Reality Capture, além da MediaTonic, que é o estúdio do Fall Guys. Então eles estão fazendo várias aquisições e a última delas é Sketchfab. É uma movimentação interessante, não como Epic Games Publisher, mas como Epic Games dona da Unreal Engine. Acho que eles estão centralizando o middleware de um jeito meio... o que as pessoas acusam a Tencent de fazer com estúdios eu acho que a Epic está fazendo com middleware e tudo mais. Interessante porque, eu não sei, me parece um modelo favorável porque a Epic tem essa política de oferecer o middleware não gratuitamente, mas você tem acesso livre a ele e aí os acordos de royalties e tudo mais vêm depois. Então, teoricamente, obviamente, estou falando aqui fabricando argumentos do céu, porque eu não sei se isso é grátis, se é acessível e tudo mais, mas, teoricamente, o modelo da Epic é um modelo acessível para esse tipo de ferramenta, então, acho que deve ser uma notícia positiva para os desenvolvedores, mas vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, interessante essa movimentação deles. Falando em movimentação, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre jogo de queimada, que é um jogo que você precisa ficar rapidinho ali, tem que ficar ligeiro, senão o negócio fica complicado. A gente está todo na cabeça do Knockout City aqui, que é um jogo de queimada que você deve jogar porque é muito divertido, mas não é o único jogo de queimada que está para sair em 2021. Também tem Dodgeball Academia, jogo BR do estúdio Pocket Trap, o estúdio paulistano, se não me engano, Pocket Trap, que ganhou uma data de lançamento. O jogo, que é um RPG de queimada, vai sair em 5 de agosto para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. O anúncio foi feito pela publicadora Humble Games nas redes sociais, que ainda confirmou que, além do modo de história, vai ter um modo versus local para disputas com seus amiguinhos ali, se você quiser jogar umas partidinhas de queimada e tudo mais, você pode tirar a queimada sem precisar machucar seus amiguinhos que queimada machuca. Na história do jogo, você acompanha o protagonista que treina para ser o melhor jogador de queimadas de todos e, como o nome indica, eles estão numa academia, numa academia ótima, numa escola, né? Então, é um meio acadêmico em que todo mundo joga queimada em um nível ou outro. Eu joguei a demo do jogo como parte do Summer Game Fest e eu achei muito legal, um diálogo muito charmoso, muito escrito para o local mesmo, cheio de piadinha interna, cheio de gíria engraçadinha e tudo mais. Eu gostei muito, mas a mecânica é muito legal, cara, porque ele é um RPG de ação, né? Você tem controle livre, da movimentação dos seus personagens e que adapta muito bem aquela coisa da mecânica da queimada mesmo, porque, por exemplo, se o inimigo joga arremesso, faz um arremesso na sua direção, se você capturar a bola no momento certo, você não se machuca e ganha uma oportunidade de evitar esse ataque, né? E aí, cada personagem tem diferentes habilidades, diferentes capacidades e tal. Muito, muito empolgado para esse jogo da Pocket Trap, que é o estúdio do Ninjin, que é um outro jogo muito legal também que saiu indie alguns anos atrás. Então, estou de olho nesse jogo, estou ansioso para o lançamento final no dia 5 de agosto. E a arte dele é muito simpática também, eu gosto muito da direção de arte dele. Falando em direção de arte, falando em visuais, eu quero falar de duas coisas, que você gosta bastante, de que mundos colidiram. Horizon, Genshin e Genshin Impact. Mundos colidiram é gatilho de Marvel, cara. A Eloy de Horizon foi anunciada pela desenvolvedora Mihoi como personagem jogável em Genshin Impact. Ela está sendo definida como uma salvadora de outro mundo. É muito... É ICK. É muito Soul Calibur isso, né, cara? Soul Calibur quando traz o convidado assim, inventa as coisas. Não, é um cara de outro mundo, não sei o quê. E a Eloy, ela é uma personagem de cinco estrelas que terá habilidades Kryo. É Kryo? É Kryo. Ela é de gelo, basicamente. E vai poder ser adquirida por tempo limitado por jogadores que tiverem um ranking de aventura igual ou superior ao nível 20. Vão ter duas fases, né? Duas janelas em que você pode adquirir a Eloy. Na fase 1, ela está prevista para o dia 12 de outubro, data de uma das atualizações, né? E os jogadores que jogarem o Genshin Impact no PC ou no PS4 vão ter acesso. Já na fase 2, que está prevista para o dia 23 de novembro, os jogadores que logarem o game em qualquer plataforma vão ter direito a personagem. Então, você pode jogar no celular. O Genshin está o quê? No PlayStation ou no celular? No PlayStation, celular e PC. E terá a versão para Switch, mas ainda sem data. É. Então, se... Só para te falar, eu sei que você falou do PC ou no Play 5. A primeira fase é Play 4 ou Play 5? O PC e o celular... Eu falei PC? Isso, isso. Estava escrito Play 4, eu falei PC. Então, é Play 4 e Play 5. E aí, na segunda fase, dia 23 de novembro, no PC e nos celulares também. E vai que a Nintendo anuncia, né? Semana que vem, que vai ter lá e você vai jogar com a Eloy no Switch. Seria legal. Pode ser, pode ser. Eu gostei dessa novidade, cara. Achei fofo. Acho que abre espaço para mais collabs, que é um negócio que jogo gato precisa ter. É sempre divertido essas bobeiras aí e tal. Eu quero ver, porque a gente só viu uma arte conceitual dela, né? A gente não viu ainda como que será o visual dela dentro do jogo mesmo. Então, curioso para ver o que que... Como que ela... quais serão as habilidades dela, se vai ser diferentona ou se vai ser uma coisa meio puxando coisas, elementos de outros personagens. Mas fiquei contente com a novidade e ficou muito fofa a arte dela. Achei que ficou bonitinha. E ela vai ser de graça, é verdade. Ela não vai custar nada. Você entra no jogo, você vai receber no seu correio ali o acesso ao personagem. Legal, legal. É isso. Então, acabou de notícia, mas a gente, você sabe, a gente tem mais coisa para falar aqui. A gente tem que parabenizar os aniversariantes de hoje. Hoje tem um que, meu amigo... Nesse dia, PH, de 22 de julho, no ano de 2004, 17 anos atrás, era lançado o Paper Mario The Thousand Year Door para o Nintendo GameCube e, pelas suas ações, acho que você gosta bastante desse jogo. Esse jogo é um dos meus cinco jogos favoritos de todos os tempos, cara. É sublime, mano. Saudades de quando a Nintendo se deixava a liberdade de ser criativa no mundo do Mario, cara, com personagens e cenários e tudo mais. Esse jogo é absolutamente incrível. Inclusive, estou jogando em live atualmente. É muito bom. É muito bom. O que torna ele tão especial? Cara, porque assim, você tem que ver o jogo para você entender, mas é que, hoje em dia, quando tem o Mario, o próprio Paper Mario Origami King, que é um jogo muito legal, muito divertido, engraçado e tudo mais, mas os personagens do Paper Mario, hoje em dia, tipo, ah, é o Goomba. Aquele lá é o Bobombi. Esse aqui é o Koopa Troopa. Nessa época, principalmente no Paper Mario The Thousand Year Door, eles brincavam muito com isso, cara. Você tinha uns Goomba com umas roupas super estruxas e personalidade super fora da casinha. Cenários e histórias que brincavam com os costumes da franquia, só que expandiam eles. Então, nada era esperado, sabe? Enquanto que, hoje em dia, depois de um certo tempo, a Nintendo, na época do Wii, ela decidiu que não. Quando a gente for fazer um jogo do Mario, ele tem que seguir esses preceitos. foi meio que uma Disneyficada do universo do Mario, sabe? Você não pode falar Jedi nesse jogo que você está desenvolvendo sobre Jedi e tal. É meio que uma vibe assim, só que são regras autoimpostas, né? Então, pra mim, o Paper Mario The Thousand Year Door é o jogo que mais expandiu o reino do cogumelo de uma maneira divertida e meio que morreu por ali, porque depois eles desistiram desse conceito. Mas eu recomendo muito todo mundo que gosta ou já gostou em algum nível de Mario jogar Paper Mario, cara. Tem uma tradução pra português do Brasil, inclusive, desse jogo, que traduz o título pra Paper Mario A Porta Milenar. Eu estou me divertindo muito com a tradução pra português do Brasil e esse jogo é especial, cara. É muito, muito, muito querido, meu. E nosso segundo aniversário, que inclusive é na mesma data, não é exatamente de um jogo, mas de uma plataforma. a versão XP do RPG Maker foi lançado pro PC nessa data. RPG Maker, que gerou uma série de joguinhos bonitinhos, fofinhos, top-down nas últimas, sei lá, nas últimas duas décadas, mais ou menos. Você já deve ter brincado ou pelo menos conhecido alguma coisa feita em RPG Maker e, enfim, nesse dia, em 2004, foi lançada a versão XP. Engraçado que foi no mesmo dia. RPG Maker XP foi tranquilamente o que eu mais brinquei. eu inclusive aprendi um pouco de Ruby, que era a linguagem de programação que você conseguia fazer os scripts mais avançados e tudo mais, pra mexer no sistema, porque a base do RPG Maker é sistema de combate de turnos, né? E aí eu, mano, eu preciso aprender Ruby porque eu quero um sistema de combate de ação. e foi nessa aí, cara, divertidíssimo o RPG Maker XP. De vez em quando eu vejo as versões mais recentes do RPG Maker lá no Steam em promoção e eu fico, hum... Aí eu lembro que eu tenho quase 30 anos e, sei lá, dois empregos pra manter e aí, tipo, não dá tempo. Haja tempo, né? São esses aniversários de hoje, então. E é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui com mais essa edição do Ping e eu me despeço temporariamente de vocês porque eu vou entrar, como o Dias, semana passada, eu vou entrar de pseudo-férias agora por duas semaninhas. Eu volto no começo de agosto pro Ping e pras lives e tudo mais. Mas vocês estarão em boas mãos. O Dias vai continuar aqui cobrindo o Ping todo dia, segunda, sexta, inclusive. Eu não sei, você não ficou sabendo? Eu vou tirar folga também. Meu Deus do céu. Então vai ser a Isa só... O anjo não cuida do Ping. Não, isso que eu ia falar porque a galera tava ansiosíssima pra ver o que vai acontecer porque é Dias e Isa comandando o Ping, gente. Vocês não podem perder isso aí, não. Eu não sei o que vai sair disso, mas certamente vai ser engraçado, então fiquem de olho. A partir de amanhã, sexta-feira, o Ping ao vivo lá na Twitch TV Barradeira NBR é com o Dias e a Isa e aí por duas semaninhas. Tchau, gente. Até mais. Tchau.